Muitos da Casa Grande, que são, às vezes, tomados de suporto furor cívico contra nós da esquerda, acabam compactuando, pelo silêncio ou pela omissão, com esses tipos de comportamentos ilegais, imorais, do presidente da República, uma vez que o veio como instrumento dos seus interesses de classe, de casta. Juridicamente, haveria o que fazer? Sim, claro. Não só por parte do Procurador-Geral da República. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Essas condutas constituem a chamada improbidade administrativa, tipificada na Lei nº 8.429, de 1992. Qualquer membro do Ministério Público, do país, ou seja, não só o Procurador-Geral da República, pode, e ao poder deve, no sentido jurídico, ingressar com ações contra essas barbaridades. E não fazem. E não fazem.